Um país que submete as mulheres a uma tutela masculina e faz com que os desejos delas só tenham importância se o homem autorizar. Foi num lugar assim que decidiram fazer a Copa do Mundo de 2022. No Catar, uma mulher não pode viajar ou comprar um apartamento sem a autorização de um homem. Mas para o maior evento do futebol mundial, isso não importa e nem nunca importou. E eu não estou falando só de agora ou da Copa passada na Rússia. Aqui no Brasil, 50 anos atrás, as mulheres não podiam ter cartão de crédito ou pegar o empréstimo sem o homem que assinasse por elas. E a gente já tinha sido campeão e sede da Copa. É por isso que hoje eu te conto como estavam os direitos das mulheres cada vez que a gente comemorou a vitória da seleção brasileira numa Copa. Ah, mas não tem nada a ver essa relação. Você que está falando. Sim, o nome desse programa é Gênero em Tudo. E eu estou aqui para fazer esse tipo de relação mesmo. Então se você está chegando agora, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que a gente traz problematização assim toda semana. O Brasil entra em campo para jogar com a Suécia e ganha por 5 a 2. É a primeira vitória da seleção numa Copa. Mas enquanto o futebol masculino decola, o futebol feminino é sufocado. No mesmo ano em que erguemos a taça pela primeira vez, foi fundado o primeiro time de futebol feminino. É o Araguari, que surgiu promissor. E no seu primeiro ano já tinha convite para jogar no México. Acontece que desde 1941 existia uma lei no Brasil que dizia As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Isso significa que as mulheres não podiam jogar futebol. Foi só o Araguari começar a chamar a atenção que o povo começou a cobrar que a lei fosse cumprida. A gente estava assim naquela expectativa, achando que ia mesmo, que ia viajar bastante, jogar, mostrar o que a gente sabia, né? De repente chegaram e falaram, não vai mais, foi proibido. Ou seja, troféu para eles, proibição para elas. 1962. Brasil, bicampeão. Mulheres impedidas de trabalhar. Segunda participação do Brasil na Copa e já veio bi. E teve vitória feminista nesse ano também. Em junho de 62, enquanto a seleção levantava a taça pela segunda vez, as mulheres brasileiras ainda precisavam pedir autorização do marido para trabalhar. Mas isso mudou em agosto daquele ano. Foi aprovada a lei que ficou conhecida como Estatuto da Mulher Casada. Além de não precisarem mais de autorização do marido para trabalhar, as mulheres passaram a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. E a boa notícia veio acompanhada. Foi também em 1962 que a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. E diferente de uma vitória na Copa, essa mudança sim impactou a vida das mulheres. 1970. Brasil tricampeão. Mulheres perseguidas pela ditadura. Essa é a primeira Copa televisionada a pós. Mas a festa só acontece no México. No Brasil, é o auge da ditadura militar. As mulheres questionam o sistema e, como resposta, são violentadas, assediadas e mortas. Elas são consideradas duplamente transgressoras. Primeiro, porque desafiam a ordem vigente. Depois, porque se afastam do papel de mãe e dona de casa. No mesmo ano em que o Brasil levou a taça para casa, muitas pessoas perderam a liberdade, a autonomia e a vida por conta do regime militar. 1994. O Brasil é tetra. E mulheres com união estável conquistam direitos. Em 94, conquistamos um título importante. Quando venceu da Itália, que também era tri, o Brasil passou a ser o país com mais Copas do Mundo. E ainda é até hoje. Foi também em 94 que o direito das mulheres em união estável passou a ser igual ao de casadas em caso de herança. Uma conquista que veio com uma demora de 6 anos. Sim, porque as uniões consensuais já eram reconhecidas pela Constituição de 88. 2002. O Brasil é penta campeão mundial e virgindade deixa de ser motivo para anular casamento. De um lado, a seleção comemora o penta. Do outro, o movimento feminista convence o judiciário do óbvio. Homens não podem usar a virgindade da mulher como justificativa para anular casamento. Sim, até 2002 eles podiam fazer isso caso descobrissem que a mulher já tinha tido uma relação sexual. Foi nesse ano também que a pensão alimentícia entrou no Código Civil. Quem diria que esse artigo seria o terror de alguns jogadores... São 20 anos dessas vitórias e nesse intervalo rolou muita coisa. Teve o 7 a 1, mas também teve lei Maria da Penha, lei do feminicídio e o assédio e a importunação sexual passaram a ser considerados crimes. E foi só agora, em 2022, que as mulheres deixaram de precisar de uma autorização do marido para poder fazer laqueadura. Mas elas ainda não podem decidir por interromper uma gravidez indesejada. Nesse ano, não rolou essa. E a gente torce muito para que ele venha na próxima Copa. Mas mais ainda, a gente torce para que antes da próxima Copa, a gente tenha avançado na luta por direitos e igualdade. E é por isso que a gente precisa da luta feminista. Apoie a gente no Catarse e receba as nossas recompensas. Um beijo e até semana que vem.